Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão e irmã, ouçamos o Santo Evangelho deste quarto domingo da Páscoa. São João, capítulo décimo, versículos de 1 a 10. Naquele tempo disse Jesus, em verdade, em verdade vos digo, quem não entra pela porta no redio das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e ele chama as suas ovelhas, uma por uma, e as conduz para fora. Tendo feito sair todas as que são suas, caminha à frente delas, e as ovelhas os seguem, pois conhecem a sua voz. Elas não seguirão um estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes apresentou esta parábola. Eles, porém, não entenderam o sentido do que lhes dizia. Disse-lhes novamente Jesus, em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e encontrará a pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. É palavra da salvação. Meu querido irmão, minha querida irmã, quarto domingo da Páscoa, quarto domingo do tempo pascal. A cada domingo do tempo pascal, a Mãe Igreja vai nos apresentando Jesus ressuscitado. Ouvimos no segundo domingo da Páscoa, Jesus ressuscitado é o Senhor misericordioso, que vai atrás de Tomé. No domingo passado, Jesus ressuscitado é o peregrino, que caminha com os discípulos de Emmaus. Neste domingo, Jesus se apresenta como o bom pastor e a porta das ovelhas. O quarto domingo da Páscoa é de fato chamado o domingo do bom pastor. E o domingo do bom pastor é também o dia mundial de oração pelas vocações sacerdotais, queremos rezar neste domingo para que o Senhor suscite e muitos jovens respondam ao chamado a vida sacerdotal. E minha saudação à comunidade bom pastor, lá da cidade de Ivaiporã, que pertence à paróquia do bom Jesus. Então, meu querido irmão e irmã, neste domingo do bom pastor, neste domingo em que Jesus se revela a nós como a porta das ovelhas. Voltemos a dois mil anos, cuidar das ovelhas, ter pastor que cuidasse daqueles animaizinhos, era muito comum na região do Senhor Jesus. E portanto, quando Jesus apresenta este discurso, é plenamente compreendido por todos. Recordemos, portanto, havia o pastor com as suas ovelhas. Estas ovelhas eram reunidas em um redio, em um local, e é neste local, não só as ovelhas de um pastor, mas as ovelhas de diversos pastores, eram colocadas ali em determinado momento. Por isso é que Jesus fala da voz, da importância da voz. As ovelhas seguem a voz do seu pastor, a voz dos estranhos, ah, os animais não conhecem. Então, imagine só, um grande redio, muitos animais, o pastor chega pela manhã, abre a porta e chama as suas ovelhas. Somente aquelas que são suas ovelhas, que conhecem o seu pastor, a voz do seu pastor, é que o seguem. As demais, ficam lá no redio, aguardando a chegada do seu pastor, a voz do pastor. Quem é o nosso pastor, se não é ele, Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, no domingo do bom pastor, nós contemplamos Jesus ressuscitado, como aquele a quem nós devemos conhecer a voz. O primeiro desafio é exatamente este. Será que nós conhecemos a voz do Senhor Jesus? Será que não nos deixamos iludir por tantas vozes, que inclusive se apresentam em nome dele, como ele mesmo havia alertado? Muitos virão em meu nome, mas, ficai atentos, não sou eu. Portanto, devemos estar sempre vigilantes. Muitas vozes se apresentam como sendo voz do pastor Jesus, mas não são. Como é que nós não vamos nos enganar? Então, Jesus apresenta o exemplo das ovelhas. Aqueles animaisinhos conhecem a voz do seu pastor. Não se deixam enganar. Gosto sempre de lembrar, você que tem um animalzinho em casa, o cachorro conhece o timbre da sua voz. O gato conhece o timbre da voz de seu dono. Ou o passarinho, também conhece os animais. Não se deixam enganar. Como aquelas ovelhas não se deixavam enganar. O convite é, não nos deixemos enganar. Devemos estar acostumados com a voz do Senhor Jesus. Desde a nossa infância, qual é o caminho do Senhor Jesus? Qual é o princípio do Senhor Jesus? Ah, então, nós não nos perdemos em tantas vozes, tantas vezes discordantes. Estar atento à voz de Jesus, significa gastar tempo para ouvir o Senhor Jesus na oração. Na oração, que não é só eu falando com Jesus, mas eu escutando a Jesus. Para que sempre, cada vez mais, a voz de Jesus se torne familiar e inconfundível para mim, para cada um de nós. E Jesus usa uma outra metáfora, também muito importante. Eu sou a porta. Voltemos lá ao redio. Nós sabemos, a porta é necessária na casa, em um quadrado, no redio, em qualquer ambiente. A porta possibilita a passagem. Ninguém construiria algo sem uma porta. Porta, de fato, é lugar de passagem. Na sua origem, lá no grego, conforme São João, no lua apresenta. Jesus diz, eu sou a porta. Isto significa, voltando ao redio, voltando àquele lugar onde estavam as ovelhas. Era necessário ter uma porta. E pela porta, passava o verdadeiro pastor, que abria e fechava aquela porta. Os que entravam pela porta, eram de confiança. Quem entra pela janela, é ladrão, diz o Senhor Jesus. Quando Jesus diz, eu sou a porta, ele quer afirmar. Eu sou a possibilidade única de salvação, para você, para a sua família. Nós, tantas vezes, ouvimos a expressão, todas as portas se fecharam para mim. Jesus diz, eu sou a porta. Porta que está sempre aberta. Mas, recordemos-nos, lá em São Mateus, no capítulo 7, versículo 13, Jesus vai dizer, a porta que leva a salvação, é uma porta estreita. E por ser porta estreita, poucos querem por ela entrar. Jesus é a porta. Muitas vezes, uma porta estreita, mas, que nos abre a possibilidade da salvação. Meu querido irmão, minha querida irmã. Jesus que diz para nós, eu sou a porta. Porta de saída, de solução, também para esta crise humanitária, provocada pela pandemia. Jesus que diz, eu sou o bom pastor. E eu quero que vocês tenham vida. E vida em plenitude. Vida que é dom de Deus. E também construção de cada um de nós. Vida que deve ser defendida. Porque é dom de Deus, defendida por nós. Desde a sua concepção, até seu término natural. Jesus termina dizendo, eu vim para que vocês tenham vida. Vida em plenitude. Vida que nós queremos amar e defender. Continuamente. Neste domingo, do bom pastor, Peçamos ao Senhor Jesus, Que possamos escutar a sua voz. E nos deixar conduzir por ele. Para prados verdejantes. Na certeza, de que ele é nosso bom pastor, Também, quando atravessamos o vale escuro. Mas sabemos, que ele, o bom pastor, Que quer vida em plenitude, Nos conduz. Não estamos sozinhos. Atravessamos desertos. Mas o bom pastor, Jesus, Nos conduz. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, O Deus Todo-Poderoso, O Pai, O Filho, E o Espírito Santo. Amém. 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 Amém.